Será que você pode ouvir E tentar fingir se os teus olhos dizem mais Você precisa entender O que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo Não dá pra esperar Eu guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Será que você pode ouvir O que diz meu coração Será que pode compreender A dor da solidão E pra que Tentar fingir se os teus olhos dizem mais Você precisa entender O que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo Não dá pra esperar Eu guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo Vem depressa correndo Não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Você Você 1 1 9 11 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho